Olá macrameiros e macrameiras, tudo bem com vocês? Eu sou Cíntia Peixoto do Ateliê CP O Acramê e estou de volta hoje para fazer uma lindeza. Hoje eu vou ensinar a fazer, tem algumas horas eu já tinha feito há algum tempo essa máscara, que é a máscara de proteção, só que eu fiquei assim, mas ainda tiveram alunos que pediram para postar, então resolvi postar hoje. Vamos lá? Bora lá? Bora lá macramear, fazer essa lindeza? Então, vamos começar, vamos precisar da prancheta, tesoura e fio barroco. Aqui eu estou usando o preto e também a fita métrica. Vamos pegar a prancheta, vamos pegar também 28 fios de 1,20m, 1,30m cada um, vamos dobrar um ao meio e vamos colocar os outros 27, dobrando ao meio e dando aquela laçadinha inicial, nesse fio que a gente deixou aqui na mesa. A gente coloca os 27 fios da mesma maneira, a gente dobra cada um ao meio e dá a laçada inicial, nesse fio que ficou aí na mesa. Vou colocar todos os fios e já volto. Coloquei os fios, agora a gente vai colocar aqui na prancheta, a gente vai abaixar os dois lados, tá? Ficam todos os fios para baixo, tá? Inclusive aquele que a gente colocou os fios, ele também vai descer. E aí a gente vai começar com o nó quadrado. A gente vai pegar quatro fios e vai fazer um nó quadrado, tá? Quem está chegando hoje e não conhece, tá? Aqui no canal eu tenho um vídeo, tenho passo a passo desse nó, tá? Inclusive tem a playlist com todos os nóis. E eu vou deixar até o link aqui em cima, tá bom? Mas a gente vai pegando de quatro e quatro e vai fazendo nó quadrado. Quem está chegando agora, não esqueça de... De se inscrever, né? Aqui no canal e de ativar o sininho para poder receber todas as notificações, né? E sempre que eu colocar vídeo novo, vocês recebem. Tudo que eu fizer aqui no canal, vocês vão receber a notificação. E aí a gente vai fazendo de quatro em quatro fios, um nó quadrado. E aí a gente vai pegar quatro e quatro fios. E aí a gente vai pegar quatro fios, um nó quadrado. Esse barroco é gostoso, ele é bem macio e eu achei que foi o melhor fio pra fazer a máscara. Eu até testei com outros, mas o barroco foi o que eu mais gostei. Porque ele é bem macio, algodãozinho, fica uma delícia. Ok. 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 Então, eu vou acabar de fazer essa fileirinha aqui e já volto. Fiz a primeira fileira, agora eu vou para a segunda. Aí, na segunda, a gente tem que levantar dois fios de cada lado e vamos fazer da mesma maneira. Da mesma maneira, quatro fios, um maior quadrado. Então, eu vou para a segunda. E pego quatro fios, um maior quadrado. De quatro em quatro até o final. Então, eu vou para a segunda. Então, eu vou para a segunda. 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 E aí Vamos fazendo a fileira toda E aí o povo está animado para a aula de amanhã? Eu tenho duas alunas amanhã, aulas particulares Tem uma de manhã e uma à tarde Depois vocês colocam aí Estão animados? Para a nossa aula top? A gente vai fazer muitas lindezas, né? É a aula online, tá gente? Deixa alguém falar que eu estou... Não, é a aula online Por enquanto a gente não está podendo ter aula presencial O ateliê está fechado Por enquanto só online Mas vamos que vamos E aí a gente vai fazer essa fileira toda Aí depois a gente abaixa tudo E faz a terceira fileira Aí assim, uma fileira a gente abaixa tudo Depois na outra a gente levanta Dois fios de cada lado Uma fileira a gente levanta dois fios de cada lado E a outra a gente abaixa e faz tudo Beleza? Vamos agora para a próxima etapa Eu vou adiantar aqui e a gente vai para a próxima etapa Eu vou adiantar aqui e aí Então eu fiz Deu uns 10 centímetros mais ou menos Deu 10 centímetros Aí agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer agora o acabamento com o festonê A gente vai pegar o primeiro fio E vai trazer até o meio A gente calcula Ver o meio direitinho Porque a gente vai fazer Da ponta da direita para o meio E da ponta para a esquerda para o meio Então a gente vai fazer o festonê Vindo ali E do outro lado Aí a gente vai fazendo o festonê Esse ponto também tem aqui no canal Tá? Aqui o ensino passo a passo Na verdade você pega um guia Ele passa por cima de todos os fios E os fios de baixo A gente vai dando duas laçadas com cada um Tá? E a gente vai fazer isso até o meio Com cada fio E a gente vai fazer isso até o meio E aí E aí E aí Vamos lá. A gente vai até o meio. 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 Pronto, já fiz. Aí agora a gente vai repetir esse processo três vezes. Na verdade vão ficar quatro fileiras de festonilho, tá? De cada lado, mesmo processo, desse lado e do outro. A gente pega um do lado e do outro e a gente vai fazendo assim, tá? Vou fazer quatro vezes de um lado e quatro vezes do outro. Então, já fiz. Olha como ela fica fofa. Fica muito linda, né? Fiz quatro fileiras. Top. Aí o que a gente já vai fazer? A gente vai pegar um agulhão. A gente vai ter que fazer o acabamento atrás, tá? Tem gente que corta, bem rente, coloca cola e passa cola. Eu não gosto, tá? Eu prefiro passar na agulha e aí a gente vai passando por trás. A gente vai fazendo o acabamento por trás. Mesmo porque essa máscara aqui também, depois a gente tem que colocar um forro, né? Porque ela não... Ela se não protege. Tem que colocar um forrinho de algodão, né? Você pode costurar um forrinho ou então só colocar um lencinho. Na hora que você for lugar, você coloca um lencinho. E aí a gente passa e corta, faz o acabamento. Eu vou fazer de todos e já volto. Pronto, já fiz. Olha, coloquei todos pra dentro. Olha, ficou bonitinho, tudo certinho. Tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o elástico. Quem não tiver elástico, pode pegar o próprio fio barroco. Aí você coloca dois fios de cada lado e amarra. Pode amarrar até na cabeça, atrás do... Na nuca, né? Ou então amarra no pescoço mesmo, tá? Aqui eu vou ensinar a colocar o elástico. Eu peguei um elástico. Passei ali por cima, em cima da máscara, né? Na beiradinha. E a gente passa na parte de baixo e dá um nozinho no elástico. Inclusive, você pode até vender assim pra pessoa mesmo amarrar, né? A pessoa amarra, ela fica sendo uma máscara regulável, né? Agora eu vou botar do outro lado. Se vocês fizerem, me marca lá, tá? Coloca lá, hashtag, aprendi com o CP Macramê. Todo dia tá aparecendo cada coisa linda lá. Muitas lindezas. Então, gente, olha que fofa! Muitas lindezas. Muitas lindezas. E aí, gostaram? Olha que lindeza que fica. Fica certinha, tá? E aí, aqui... Eu aconselho a colocar um tecido de algodão. Ou então, na hora que você for sair, você colocar... Tem o TNT, aquele TNT mais grosso, né? Tem gente que coloca... Coador de café, né? Você pode botar papel toalha, né? Agora, o ideal mesmo, vocês pegarem um pedacinho de pano e costurar aqui. Um pedacinho de pano de algodão. Tá? Mas ela fica linda. Você viu como é que ela fica linda? Maravilhosa, né? E falando em máscara, não sei se vocês sabem, eu também tenho um outro canal, que é o Cantinho da Cigarra, que é um canal de costura criativa e de todas as artes, né? E lá eu ensinei a fazer a máscara. Falando em máscara, né? Aí eu resolvi mostrar pra vocês também. Eu ensinei a fazer essa máscara de tecido. Pra quem não tem elástico, substituir com o fio de malha. Tá lá, tá lá bem explicadinho, tá? É Cantinho da Cigarra. Eu vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser ir lá visitar, ver também as minhas outras artes, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Pra outras pessoas poderem ver também, né? Se a gente dividindo, chega mais pessoas, né? E mais pessoas saem ganhando, tá? Então, muito obrigada. Valeu!